Você que tem acompanhado os vídeos do canal sabe que dessa vez eu estou desenhando a Malévola e nesse momento eu estou desenhando a asa dela. Você quer saber, tem interesse em saber como é que eu estou desenhando a pena e como é que eu estou desenvolvendo a asa desse personagem? Eu vou te mostrar tudo agora nessa dica rápida de desenho. E se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, sou especialista em desenhos realistas há mais de 3 anos e já ajudei centenas de pessoas saírem do nível amador para o nível profissional de forma simples e prática através do meu curso Desenhos Realistas Online que está aqui no primeiro link da descrição. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes de mais nada, não esquece de curtir esse vídeo e deixe as suas dúvidas aqui no comentário abaixo que eu faço o possível para responder, tá? E não se esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca os próximos conteúdos. E falando de próximos conteúdos, lembre que toda terça e quinta nós estamos fazendo live aqui às 7 da noite. O maior de tudo é que eu posso tirar suas dúvidas ao vivo aqui. Você pergunta e eu respondo na lata, tranquilo? Para começar, primeiro eu fiz o detalhe em osso que fica na ponta da asa da Malévola. Lá tem vários pontinhos e vários tracinhos que na verdade passam a textura de osso. E para isso, só o que eu tive que fazer é começar a transferir todos os pontinhos e as manchinhas que eu via e também todas as graduações que tinham de fundo que traziam esse aspecto de osso para essa ponta da asa dela. Quando eu fui tomando forma, quando eu fui fazendo essas texturas e fui vendo que estava indo para o caminho certo, eu mantive fazendo até conseguir chegar em um resultado legal. Já com as penas, só olhando a princípio, pode deixar a gente um pouco confuso. Mas para a gente conseguir chegar em um resultado legal aqui, a ideia foi vamos simplificar o que a gente vê. Então o que eu fiz? Quais foram as regras que eu segui? A primeira coisa que eu fiz foi começar a seguir todo o entrelaçamento que tinha de preto entre as penas. Então o que eu fiz? Eu entrelacei tudo por meio de linhas totalmente escuras e totalmente pretas para que depois eu pudesse focar em pena por pena. Então eu fui fazendo um trecho onde eu queria para ser concluído. Depois de ter feito, de ter preenchido as divisões entre as penas, aí eu vim criando cada uma das penas, criando a textura no sentido correto para onde cada uma das penas apontavam. Então o primeiro lance aqui foi eu ter me organizado visualmente e o segundo foi simplesmente eu ter dividido primeiro cada uma das penas fazendo o que estava de fundo. E agora o resultado é esse aí. É só ir para a próxima etapa até finalizar o desenho. Então é isso, se você tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo no vídeo de amanhã, desenhista. Até mais!